O que muda nas regras da aposentadoria agora em 2023, hein? O governo já te arrebentou com a reforma lá de 2019 e quer mais. A fome insaciável do governo lá com aquela reforma da Previdência não terminou, não. Lu Miazaki, de volta comigo, hoje eu estou te explorando, hein, Lu? É no aluguel, é na... Bom, a aposentadoria está longe ainda, mas vamos lá. Lu, o que muda aí em 2023? Vamos lá. Pois é, né, Fernando? Vai demorar essa tal aposentadoria. Eu tenho medo que a hora que começar a chegar perto aí, outras regras sejam criadas, ficando cada vez mais difícil. Porque é o que está acontecendo, né? A Previdência não tem dinheiro para pagar todo mundo, né? Ou seja, mais pessoas se aposentando e aí precisa o quê? De mais gente para contribuir. A gente tem aí a expectativa de vida aumentando, as pessoas aí com idade produtiva mais longa. E aí, o que o governo faz? Aumenta, então, o tempo de contribuição das pessoas. Até então, a gente não tinha uma idade mínima e veio a reforma da Previdência em 2019 com várias mudanças. O quê? Para fazer as pessoas trabalharem por mais tempo, contribuírem por mais tempo. Existe, por exemplo, uma regra que eles chamam de regra permanente. Desde 2019, né? As mulheres podem se aposentar aos 62 anos, desde que tenham 15 anos de contribuição. Para os homens, 65 anos e pelo menos 20 anos de contribuição. Mas aí, também, as chamadas regras de transição. Para a gente ter uma ideia, são quatro regras de transição. Duas delas já com alterações a partir de janeiro, ou seja, a partir da semana que vem. Em relação à pontuação e também idade mínima. Nós conversamos com a advogada previdenciária Paola Asturiano Martins, que ajudou a gente a entender um pouquinho melhor essa história. Vamos ouvir. A partir de 2023, a gente tem um acréscimo de um ponto, tanto para mulher quanto para homem. Então, se em 2022 nós tínhamos 89 pontos para mulher e 99 para homem, a partir de janeiro de 2023, nós temos 90 pontos para mulher e 100 pontos para homem. Lembrando que ponto significa a somatória da idade com o tempo de contribuição. A gente fala de várias regras de transição, então cada regrinha tem um requisito diferenciado. E nessa regra da idade mínima progressiva, então a partir desse ano, a partir do ano que vem, 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de tempo de contribuição para homens, sendo então 58 anos de idade para mulher e 63 anos de idade para homem. Pois é, ou seja, tem essas duas diferenças, alterações a partir de janeiro em relação à pontuação. A gente lembra que a pontuação, o que é? Soma da idade mais o tempo de contribuição, que no caso das mulheres, então, vai ser de 90 e dos homens, 100. Então, aí, para saber exatamente, tem que somar a idade mais a contribuição. E a idade mínima, então, aí, para a aposentadoria das mulheres, 58 anos, dos homens, então, passando para 63. Mas que precisa também desse tempo de contribuição, né? E isso tudo é muito complicado, né, Fernando? Para a gente fazer essas contas, por quê? É muito difícil a pessoa que tenha só um registro em carteira, que tenha trabalhado a vida inteira num único lugar. Então, aí, normalmente, tem vários locais, tem tempos aí de intervalo entre um emprego e outro. Tem gente que teve emprego na iniciativa privada e depois foi para o setor público ou, então, do setor público para a iniciativa privada. E essa conta é muito diferente. Por isso que, segundo a advogada Paola Asturiano Martins, é importante analisar o quê? Caso a caso. Se você sabe que já está próximo aí desse período de aposentadoria, tanto pela idade quanto o tempo de contribuição, não vai só pela essa regra geral. É importante o quê? Fazer o cálculo exato. Pegar todos os seus registros em carteira. Vale também, inclusive, o trabalhador rural. Então, isso também conta e, às vezes, é um pouquinho mais complicado de somar isso. Por isso, é importante o quê? Procurar um profissional. Fazer essa conta exata para você saber quanto você tem de contribuição. E aí, somar com a idade para saber, então, se de repente já compensa pedir aposentadoria, se chega no 100%, tem casos que não chega 100% e aí vale a pena avaliar se compensa exatamente se aposentar agora. Ou, de repente, trabalha mais um ano, dois anos para conseguir uma aposentadoria 100% integral. Mas fato é, Fernando, cada vez mais a gente tem que contribuir. Vai trabalhando até mais tarde. A gente estava até brincando hoje, né? Será que é, aos 62 anos, eu ainda aguento nessa função? Porque, olha, não é o máximo, não, viu?